Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que Deus possa abençoar o teu dia, que Deus possa abençoar querido essa caminhada sua, que Deus possa abençoar o teu lar, tua família, os teus afazeres, que Deus possa abençoar grandemente todas as obras das suas mãos, que Deus possa ser contigo ao entrar e sair de qualquer lugar, que as bênçãos do Senhor possam te acompanhar, elas possam estar perseguindo você em nome de Jesus, claro, quando você estiver, eu creio que você está em obediência a palavra do Senhor, isso sim com certeza se concretizará nas nossas vidas, Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, nos mostra em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, o seguinte Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar em piedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente O que nós aprendemos aqui querido, com a palavra de Deus? O que nós aprendemos com a santa, inerrante e infalível palavra do Senhor? Que o Senhor, ele nos ensina a cada dia, justamente através dos seus manifestos, das suas manifestações, o sol se manifesta com seu brilho, nós percebemos que ele existe, ele é bom para nós E na dose certa, nós vemos a manifestação da lua e sabemos também, claro, que ela existe por causa da sua manifestação E todas as coisas existem por causa da sua manifestação, até mesmo o vento, que é o ar em movimento, que ele se manifesta, não enxergamos, mas sabemos que ele existe Porque ele sopra sobre nós, assim também o nosso Deus, nós sabemos que ele existe porque o sopro do Espírito também está sobre as nossas vidas Nós podemos ver, podemos entender, por causa da criação, por causa daquilo que ele tem feito, nós próprios somos testemunhas vivas Porque nós somos também criação de Deus, ou seja, ele também nos fez Então quando formos falar a respeito do fato de Deus ser concreto, nós somos a maior obra de Deus Nós queridos, somos a maior prova de que Deus existe porque nós nos parecemos com ele quando estamos em espírito, quando estamos ligados ao Senhor nosso Deus De acordo com a palavra de Deus Então a graça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo, há dois mil anos atrás E isso mostra, porque ele disse, aquele que quer vir após mim, a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Significa que justamente isso, ele nos ensina a renunciar em piedade Ou seja, as paixões mundanas e a viver de maneira sensata Ou seja, Jesus fez isso, ele mostrou isso, e através do sacrifício de Jesus na cruz nós entendemos realmente o valor da renúncia E o valor do preço a se pagar quando se quer realmente algo E Jesus mostrou que ele realmente queria salvar o mundo E justamente ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos Glória a Deus por isso Ou seja, então ele nos ensina a viver de uma maneira sensata, justa, piedosa Nesta era presente, nesse tempo presente, nesse mundo em que nós vivemos E nesse mundo em que nós vivemos, querido, para viver de uma maneira justa e piedosa Só o Senhor, só a graça de Deus E é justamente a graça de Deus que eu quero falar para você nesse momento Que a graça de Deus possa te ajudar a vencer Que a graça de Deus possa te ajudar a prevalecer Que a graça de Deus possa te ajudar, querido, que o favor de Deus, que a unção de Deus Que a capacitação de Deus, do Espírito Santo possa te ajudar a vencer a cada dia em nome de Jesus Porque cada dia da nossa vida é um dia de vitória Cada dia da nossa vida, querido, é um dia de conquista Nós podemos dizer assim Por que, professor, tudo isso? Porque o mundo é cheio de tentações, de provações E só o Senhor é aquele que pode nos ajudar a vencer E Ele está disposto a isso Está nos chamando, aliás, para isso Para que nós venhamos a vencer nele, somente nele Para o louvor e para a glória do nome dele Tá bom, querido? Então vou ser convidado a vencer Você quer vencer? Então se ajunte a Jesus Eu tenho certeza que você vai ser mais que vencedor Vitória a cada dia No nome do Senhor E eu fico por aqui Nessa hora, mais uma vez Eu te peço, mais uma vez, também Se for possível, você se inscreva no meu canal Se for possível, você também Deixa o seu like Tá bom, para nos abençoar E nos encontraremos até nosso próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Querido, graça e paz nos abençoe Um abraço Até lá, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau